Obrigada, eu pedi só para registrar também que outra deputada muito importante da bancada feminina assinou junto conosco que é a deputada Soraya Santos, que fez um belo discurso e nos ajudou muito na aprovação desse PL e também, presidente, dizer que esse PL em homenagem a Mara Rúbia Silva Cáceres, que foi uma das primeiras vítimas do Covid-19 no Hospital Grupo Hospitalar Conceição, uma enfermeira de 44 anos.